eu não sei, cadê o rapaz? olha lá, eu acho que dá a pena tá gerada a água, hein? exibido olha lá, você está leve do outro olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá que gostoso que gostoso água limpinha desse rio transparente água límpida praia do Furuba aí daqui a pouco eu vou estar levantando o drone eu não sei se a câmera pega lá na frente, lá no morro tem a torre aí tem umas casas, uns telhados se eu não me engano, ali é a casa do Clodovil ex, né? agora ele não tem mais nada não existe mais e aí a vista que ele tinha quem é privilegiado é outra história perigo aqui acho que começa a afundar vamos devagarzinho deixa eu levantar bem a mão eu vi que o rapaz veio por aqui por aqui ainda tá dando pra ver o chão o problema é a câmera é o equipamento eletrônico aqui eu tô vendo o chão por enquanto tá dando pra ver o chão o problema é quando chegar ali aquele ponte de areia por enquanto tá beleza vai dona Elza vai na frente vai, ó acompanha por aqui, ó vem por aqui por aqui, ó olha o chão vem pra cá aqui, ó aqui é mais é é menos funda segura a câmera aqui a gente quer me dar os negócios o eletrônico? não só tem o celular aqui nossa, e se você cair? tá vendo o chão? tá vendo o chão? tá vendo o chão? tá vendo o chão? aí, pronto pronto praia do Puruba porra, é é é legal igual a Bertioga lá do rio que a gente atravessou aí, aí, o quê? vamos olha que legal olha a areia, como tá quente quentinha, né? nossa, tá pelando a areia aqui, ó isso porque não dá nem calor, né? não é? então, uma daquelas duas casas ali, ó ah, não é lá em cima, não é aquele começo ali, não tem casa ali embaixo da rodovia na parte de baixo eita, tá queimando o pé tá queimando, tá queimando, tá queimando tá queimando tá queimando, tá queimando e aquela lá é a tão famosa ilha que o pessoal fala não não uhul é, aqui a divisa com o Rio de Janeiro você mesmo falou aqui vem molhar o pé não, só até aqui vem aquela casa ali também, ó deve ser uma graninha, né? ela tem entrada na rodovia só que a gente não sabe o que tem em casa só se você olhar no mapa eu vim aqui eu já tinha olhado no mapa não sei lá que aquele rapaz rapaz não sei nem se é rapaz soltou ali, ó será, soltou da casa? o cara chega lá de do Pico do Urubu em Mogi das Cruzes ah, vou pra praia vou pra minha casa lá aí, solta de lá e vem para aqui é longe, hein? tem cara que vem lá do Pico do Urubu só que eles não param é é aqui eles descem o Bertioga eles passam todinha a parte de Mogi aí, eles seguem a Mogi e o Bertioga aí, eles descem tem que acabar o vento ou as coisas? não é o vento que faz subir é o ar aí, ele vai ficar sem ele vai ficar parado, né? mas eles olham a previsão do tempo lá, do vento e tudo mais eles têm o equipamento lá que olha 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 o Drone deve ter pego tudo isso vai lá vem 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 Elza vamos agora vamos voltar aqui pelo rio poluição detectado poluição é pão pão ou os peixes comem? ou não? a gente já está contando as coisas aqui, né? é é está carregando a sua bolsa a sua bolsinha está a bolsa de roupa está aí quem olha assim fez que a gente está andando na água, né? sobre a água em cima da água era uma vez era uma vez o dia em que todo dia era bom é é do plano de quente é adeus como ela que ela Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez